Fala, pessoal. Bom dia. Nosso tema diário, né, gente? Vamos ver se essa pessoa pensou em você, o que ela sente e o que ela vai fazer, tá? Pensamento, sentimento e atitude dessa pessoa com você no dia de hoje. Hoje é dia 29 do 5. Lembrando que serve para quando você lê esse vídeo também, gente. São energias, tá? Quero lembrar vocês também que todo dia no Instagram, às 16 horas, tem live, tá, gente? Todo dia. Faça uma consulta particular, se não combinar com você. A consulta é... O número da consulta é o WhatsApp, 21-98-773-8386. Eu sou o Igor. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, tá, gente? Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Sentimento dessa pessoa no dia de hoje por você. Estou fazendo os montinhos. Vai mentalizando a pessoa aí. Siga a gente nas redes sociais. É só escrever Enigma do Oriente. Qualquer rede social que você vai achar o nosso canal, tá? Pensamentos, sentimentos e atitudes. Vamos ver o pensamento, o sentimento e a atitude dessa pessoa no dia de hoje por você, tá bom? Mentaliza a pessoa, gente. Vamos lá. Manda vibração, hein? Vibração. E quero lembrar você também que tem sorteio aqui no YouTube, tá, gente? Só para os inscritos. Compartilhe esse vídeo. Marque seus amigos para você concorrer. Resultado vai ser dia 5. Uma super consulta, tá? Só você compartilhar aí. Seguir o canal. Dar o seu joinha. Comentar. Para você concorrer, tá? É esse super sorteio que vai ser no dia 5. Uma gratidão aí. O canal tá legal. E logo, logo vai começar as lives aqui no YouTube também, tá, gente? Por isso que eu preciso aí que vocês compartilhem para me ajudar. E um ajuda o outro. Bom, para o vídeo não ficar comprido, eu fiz o montinho 1. Montinho 2 e o montinho 3. Aonde você vai fazer a sua escolha. Mentalizando a sua situação aí com o ser amado aí. Montinho 1, pedrinha vermelha. Montinho 2, pedrinha verde. Montinho 3, pedrinha preta, gente. Faça a sua escolha. Para a gente dar segmento, tá bom? Bom, eu vou seguir para o vídeo não ficar comprido. Dá uma pausa aí para você escolher. Mentaliza, tá? Para quem escolheu a opção número 1. Pedrinha vermelhinha. Qual foi o pensamento dessa pessoa hoje por você? Vamos ver? Pensamento dessa pessoa no dia de hoje por você. Qual o sentimento dela, o que ela sente. Ou o que ela sente e a atitude dela, gente. O que ela vai fazer. Qual vai ser a atitude dessa pessoa? Pensamento, sentimentos e atitude. Bom, vamos lá para quem escolheu a opção número 1. Qual o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje? Bom, gente, essa pessoa, ela acha que ela está carregando o mundo nas costas. Essa pessoa está cansada. Essa pessoa precisa se recuperar de alguma coisa, tá? Relacionada a você, ok? Essa pessoa está com o coração partido. Essa pessoa não está bem. Essa pessoa está em conflito com ela mesma, tá? Ela está levando o mundo nas costas. Essa pessoa está muito mal. Provavelmente foi alguma traição, tá? Provavelmente foi algum fim que essa pessoa teve aí. Alguma coisa que deixou essa pessoa muito decepcionada. E essa pessoa está muito insegura, tá? Esse é o pensamento dela em relação a você no dia de hoje. Não sei se foi você que fez ou ela que fez com você, tá? Mas houve uma traição, houve alguma coisa que está deixando ela muito mal. Ela provavelmente está arrependida de ter desapontado você, ok? Mas se a pessoa gosta de você, ela vai procurar consertar isso. Ela vai querer tirar essa barreira, tá? Que está impedindo vocês de ficarem junto. Provavelmente essa pessoa que errou com você. E ela não está bem com ela mesma, entendeu? Ela está se cobrando. Ela não está feliz com o que ela fez. Pode acreditar, tá? Essa pessoa, ela entende que você é a conquista máxima. Você pode dar uma estabilidade pra ela. Você é uma pessoa pra ter uma família. E ela está arrependida do que ela fez. Ela errou com você. Agora já está dando pra entender melhor. Realmente essa pessoa errou com você, tá, gente? E ela quer consertar isso. Essa pessoa precisa consertar isso. Essa pessoa vai mandar notícia, tá? Essa pessoa vai entrar em contato com você. Ela vai tentar consertar essa besteira que ela fez aí, ok? Por que isso? Porque essa pessoa tem muito desejo por você. Ela vai te mandar uma mensagem. Pode ter certeza e rápido. Não demora. Provavelmente vocês não estão se falando, tá? Vocês estão distantes. Ela vai mandar contar. Ela vai mandar uma mensagem. Porque essa pessoa descobriu que é apaixonada por você. E tem muito desejo. E está muito arrependida do que fez com você. Pra quem escolheu a opção número 1. Sensacional. Essa pessoa volta pro seu caminho, tá? Foi preciso quase perder pra poder valorizar, né? Opção número 2. Pra quem escolheu a opção número 2. Opção verde. Lembrando, se não combinar com você, com seu momento, faça uma consulta particular. WhatsApp 2198-773-8386. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, tá, gente? Qualquer trabalho. Aqui é um povo cigano, gente. É um bando oriental, cara. Na força do meu cigano em água. Na dona Maria Padilha. Na dona Maria Mulambo. Vamos lá. Opção número 2, tá, gente? Pra quem escolheu a opção número 2. O pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Bom, gente. Essa pessoa, ela entende que você tem controle absoluto sobre tudo. Você é uma pessoa com muita estabilidade. Você é uma pessoa segura. Uma pessoa boa de teu lado. Por quê? Você consegue resolver qualquer situação. Você não se esconde de nenhuma situação. Você tá sempre aí pra tudo, entendeu? E com isso você passa segurança pra quem está ao seu lado. Ela entende que você é uma pessoa que tem todos os elementos pra fazê-la feliz. Você é uma pessoa com todas as qualidades que ela sempre procurou, tá? E isso deixa essa pessoa muito segura. Por isso que ela quer um novo caminho com você, entendeu? Essa pessoa, ela entende que você é uma pessoa que pode trazer uma renovação pra vida dela. Os pensamentos dessa pessoa é que ela está no caminho certo com você, entendeu? O que ela quer dizer pra você? Que você é uma pessoa que ela sempre quis ter por perto. E ela não vai deixar essa chance passar. É o pensamento dela. Qual o sentimento? O sentimento dela é um sentimento de medo. É um sentimento de uma pessoa que não tá acreditando que você chegou na vida dela, tá? Mas, por outro lado, ela entende que agora é o momento de colher. E ela vai querer colher isso com você. Mesmo ela tendo esse medo, mesmo ela sendo um pouco racional, sendo um pouco fria, essa pessoa realmente gosta de você e ela vai arriscar, tá? É o momento da colheita, gente. É o momento de vocês viverem um grande amor. E essa pessoa tá bem disposta a fazer isso com você. Qual vai ser a ação dessa pessoa? Essa pessoa, o que ela vai fazer? Essa pessoa, ela vai tentar mostrar pra você que a vida pode ser vivida sem conflito, sem barreira, entendeu? Sem desacordo. Ela vai tentar mostrar pra você que você pode ser feliz sim, tá? Que ela quer te dar um compromisso, ela quer te dar uma reconciliação ou um novo início verdadeiro. Onde o amor é forte, onde tem uma amizade, onde tem uma relação com a harmonia. Ela não quer que você passe por as coisas que ela já passou. Por isso que ela tá vindo pra te propor alguma união sólida, um noivado, um casamento, algo forte, tá, gente? Algo que tá vindo pra ficar. Não é nada meia boca, entendeu? Essa pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma viagem. Eu vejo ela fazendo uma viagem pra te ver, tá? Provavelmente vocês estão longe, mas essa pessoa vai viajar pra te ver. Porque ela descobriu o significado, a importância de você na vida dela. Muito, muito, muito bom aqui essa opção número 3. E essa pessoa vai superar qualquer obstáculo pra ficar com você, tá? Essa pessoa realmente acordou, tá, gente? Parabéns pra quem escolheu a opção número 2. E agora, pra quem escolheu a opção número 3. Pensamento, sentimento e atitude. Pessoal, siga a gente nas redes sociais. Escreva Enigma do Oriente, tá? Vai lá no Instagram, vai no Facebook, aqui no YouTube. Opa, aqui saiu uma carta a mais, hein? Bom, sentimento e pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Mentaliza a sua situação aí, gente. Esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos lá? Pensamentos, sentimentos e atitude. Bom, qual foi o pensamento dessa pessoa no dia de hoje por você, gente? Essa pessoa, ela acredita na possibilidade da união de vocês. Essa pessoa não vai desistir de você. Ela vai se jogar. Ela tá louca pra se jogar, tá? Ela entendeu a importância que você tem na vida dela. Essa pessoa é uma pessoa justa, uma pessoa equilibrada. Ela quer um relacionamento com você, tá? Esse é o pensamento dela. Provavelmente é um relacionamento kármico, tá, gente? Porque essa pessoa tem muito medo de te perder, tá? Essa pessoa não vai deixar essa chance passar. Ela caiu em si da sua importância. E o que ela sente por você? Ela sente que ela tá no caminho certo. Ela sente que você tá no destino dela. Ela vai te propor uma união, porque ela tem muito sentimento por você. Essa pessoa te ama, tá muito apaixonada por você. E eu vejo aqui ela tendo vitórias ao seu lado, entendeu? Ela não vai deixar passar essa chance, gente. Ela tá muito, muito afim de ter relacionamento com você. Aqui é muito, muito positivo, tá? Essa pessoa, ela vai... Ela entende que vocês têm uma sincronia, tá, gente? Uma sincronia emocional muito forte. Essa pessoa é até um pouco imatura também. Porém, porém, qual vai ser a ação dela? Essa pessoa vai te mandar notícias. Ela vai querer se encontrar com você. Ela vai te dar mensagem. Ela vai te mandar mensagem. Essa pessoa te vigia, entendeu? Essa pessoa, ela vai se comunicar com você e vai na sua direção. Pode esperar. Por que que ela fará isso? Ela vai fazer isso porque ela já tá planejando isso há um tempo, tá, gente? Ela é muito racional, mas ela já tá planejando uma forma de ir até você. Entendeu? Ela não queria, entendeu, demonstrar, mas ela não tá aguentando. Ela é mais forte do que ela. E ela já tá planejando uma forma de ir atrás de você. Ela tá planejando uma forma de se comunicar com você, tá? Porque você é a estabilidade máxima pra essa pessoa. Ela entende com você. Ela tem uma chance de um novo amor. De concretizar um sonho que ela sempre quis. Muito, muito, muito legal isso aqui, tá? Eu vejo um possível noivado aqui. Uma possível aliança aqui, tá? Se vocês estão namorando, pode noivar. Se vocês estão noivos, podem casar, tá, gente? Essa foi a opção número 3. Bom, consulta as particulares. WhatsApp é 2198-773-86, tá, gente? Eu sou o Igor. Esse é o canal Enigma do Oriente. É o canal Enigma do Oriente.